Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô, não solta, Deus, ninguém empore A galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você aqui da nação botafoguense Que a partir de agora começa a acompanhar mais uma edição do seu Botafogo News Infelizmente não veio a primeira vitória do Botafogo na Série D do Campeonato Brasileiro O time lutou, criou várias oportunidades contra a equipe do craque Mas foi castigado com o gol da derrota 1 a 0 Gol marcado pelo ex-botafoguense Álvaro Já já, os melhores momentos dessa partida Análise do técnico Marcelo Veiga E muito mais pra você no Botafogo News desta semana Já lembrando que a recuperação do Pantera já pode vir no próximo final de semana No sábado, no Rio de Janeiro, o Pantera enfrenta o Dut Caxias Em busca da sua primeira vitória na competição Portanto, vamos agora curtir quais são os destaques do Botafogo News de hoje Na estreia em casa pela Série D Tricolor é derrotado pelo craque Técnico Marcelo Veiga analisa desempenho da equipe contra os goianos Conheça os adversários do Botafogo na segunda fase Os paulistas sub-15 e sub-17 Botafanáticos está próximo de atingir a marca de 1.200 sócios E mira novas metas O comentarista Paulo Mancha dos canais ESPN esteve em Ribeirão Preto na última semana Para apresentar uma palestra sobre o futebol americano com a sua história e curiosidades O repórter Rogério Morotti teve um bate-papo especial com o comentarista Especializado no esporte da bola oval É, eu gosto muito da história do futebol americano É um esporte que tem uma história muito rica E eu sempre notei que o fã do esporte no Brasil Que começa a acompanhar Geralmente ele pega o treino, o bonde andando Ele pega o futebol americano da época atual Então ele até conhece os jogadores atuais Mas não é como, por exemplo, nós brasileiros já nascemos E na infância aprendemos sobre Garrincha, Pelé Sobre a seleção de 50, de 58 O fã de futebol americano no Brasil não tem isso Então eu, como eu sempre gostei de pesquisar a história do futebol americano Eu decidi criar uma apresentação, uma palestra Para quem gosta, para quem joga Para quem assiste na televisão e para quem está começando Conhecer o passado do esporte As grandes lendas, os grandes jogadores A evolução desse esporte A relação dele com a história dos Estados Unidos Porque é um esporte que está intrinsecamente ligado à história do país Ele teve presidentes americanos que jogavam futebol americano Enfim, é uma palestra cultural, digamos assim Mais até do que esportiva Tem algum detalhe interessante que você pode adiantar? Até que nessa questão da cultura americana Tem alguma coisa interessante que você pode contar para a gente aqui? Posso, claro Por exemplo, em 1906 O futebol americano naquela época Era muito diferente do que é hoje Era muito mais violento Não existiam os equipamentos de proteção Muitas regras que existem hoje para proteger os jogadores Não existiam Era bem diferente E o esporte era tão violento Que o presidente dos Estados Unidos O Theodore Roosevelt, em 1906 Ele ameaçou, proibiu o esporte Ele chamou todos os diretores atléticos das grandes universidades Porque o esporte era praticado nas universidades E falou Se vocês não mudarem as regras E esse esporte fica menos violento Eu vou proibir o esporte E a partir desse fato, em 1906 Muitas regras do futebol americano foram mudadas O esporte ficou bem menos violento Bem mais técnico Bem mais agradável de ver E foi evoluindo ao longo do tempo Perguntava então sobre a sua avaliação Sobre a participação brasileira no Mundial Agora de futebol americano Duas derrotas e uma vitória Venceu a Coreia Perdeu outro jogo Quando o Brasil perdeu o primeiro jogo lá para a França 31 a 6 O pessoal do futebol americano comemorou Por ser uma primeira participação E o pessoal dos esportes Pô, perdeu de 31 a 6 O pessoal está comemorando Você que é especialista Gostaria que você explicasse isso Bom, na verdade assim A gente precisa levar em conta o contexto E as partidas Inclusive as derrotas As duas derrotas do Brasil Os placares finais Não refletem o que foram os dois jogos Principalmente o jogo contra a França Que a França foi melhor que o Brasil Mereceu a vitória Mas não a vitória dilatada Como aquela de 31 a 6 Aquilo era para ter sido um jogo de Sei lá, de 14 a 10 E agora mesmo com as derrotas Se você considerar o contexto De que a seleção brasileira Não fez nem 10 jogos na sua história E a França, por exemplo É uma seleção que já existe há 20 anos Então esse feito do Brasil Só de ir lá para a Copa do Mundo Pagando passagem do próprio bolso Os atletas pagaram inscrição Passagem tudo do próprio bolso Sem ajuda nenhuma Só deles estarem lá já é um feito heróico Eles conseguiriam jogar de igual para igual com a França Vencer a Coreia E também fazer uma partida Mais ou menos equilibrada com a Austrália É outra vitória O Brasil é uma seleção De longe a mais inexperiente De todas essas Então eu acho que é muito positivo O saldo dessa participação do Brasil No Campeonato Mundial Fiquei surpreso Pelo que eu vi em campo E acho que Num próximo Mundial Nós certamente vamos ter Várias vitórias E podemos ter Uma classificação bem melhor E podemos ficar Entre os cinco primeiros Com certeza Volte sempre aqui Acompanhar o Botafogo Charles Duas vezes Três vezes Vice-campeão paulista Está aí também brigando Para agarrar Pontos mais altos No futebol americano Nesse esporte Que cresce bastante no Brasil Está certo Eu que agradeço O convite do Challengers E agradeço também A hospitalidade De todo o povo Aqui de Ribeirão Preto Que é uma cidade Que eu gosto muito Apesar do calor Que é quente demais aqui Mas eu gosto muito de Ribeirão Obrigado E aí Qo customer E aí E aí E aí O destaque agora é para as categorias de base do Pantera, com as suas equipes Sub-15 e Sub-17, que fecharam a primeira fase dos paulistas da categoria, em primeiro lugar, cada um na sua categoria. Portanto, a Federação Paulista, na última semana, divulgou a tabela com os grupos da próxima fase, tanto no Sub-15 como no Sub-17, o Pantera foi colocado no Grupo 11, como o primeiro colocado no Grupo 3. As chaves agora, portanto, na sua tela, nós temos aí, então, no Sub-15, o Botafogo, como o primeiro colocado no Grupo 3, o Aldax, ou Osasco Aldax, como o segundo colocado no Grupo 5, o Ecos, de Suzano, terceiro no Grupo 7, e o Amparo, quatro colocado no Grupo 6. Já no Sub-17, nós temos o Botafogo, primeiro colocado no Grupo 3, o São Caetano, segundo no Grupo 5, o Suzano, que foi o terceiro no Grupo 7, e o Atibaia, que foi o quarto colocado no Grupo 6. A primeira rodada, portanto, serão jogos de ida e volta dentro da própria chave, e a primeira rodada começando já no dia 1º de agosto, daqui a duas semanas. 9 da manhã, para o Sub-15, nós teremos Amparo e Botafogo, lá em Amparo, Aldax e Ecos, no estado de Cidade de Deus, em Osasco. Já na próxima tela agora, com a primeira rodada do Sub-17, a partir das 10h45, nós teremos União Suzano contra o Botafogo, lá em Suzano, Atibaia e São Caetano, na cidade de Atibaia, portanto, essa vai ser a primeira rodada do Paulo de Sub-15, Sub-17, na sua segunda fase. O Botafogo tem 96 anos de história. O Botafogo é um sentimento que nos une. Compreendemos que é muito mais do que somente futebol. É o Santa Cruz em um dia grande. É o Santa Cruz em um dia grande. É sair roubo, de tanto gritar. Um sentimento sem fronteiras. Pra que time você torce? Botafogo! É uma herança de pai para filho. Um gol aos 47 do segundo tempo. É loucura. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! A Vila Tibério A Vila Tibério Nossa torcida empurrando Pela vitória A verdadeira paixão pelo futebol Pela vitória Pela nossa história Pelas cores que nos unem Existem muitas maneiras de sentir a paixão pelo futebol Mas nenhuma tão autêntica Como ser Botafogo! Convoco você também Seja sócio torcedor Seja Bota Fanáticos O programa de sócio torcedor do Botafogo Deu um grande saldo nos últimos dias E fez com que os Botafanáticos ultrapassassem a marca de 1.100 torcedores Estamos agora com quase 1.200 torcedores fidelizados Você acompanha o ranking na sua tela O Botafogo desde a última semana Com o seu Botafanáticos Já superou os sócios Do Quinte para Cicaba e do Goiás A meta agora é alcançar o confiança do Sergipe Que tem pouco mais de 1.400 sócios Então, você da nação botafoguense Não perca tempo Seja sócio Acesse o site Botafanáticos.com.br Se informe Participe de algum dos planos A partir de R$ 39,90 por mês Você já tem entrada gratuita Aqui no Estado de Santa Cruz Os jogos do Botafogo E também muitas vantagens Acesse Botafanáticos.com.br E seja mais um sócio Botafanático Bom, chegou a hora dos melhores momentos Da primeira partida do Botafogo Em casa Aqui no Estado de Santa Cruz Infelizmente Com derrota Confira como foi Crack 1 Botafogo 0 Bola rolando no Estádio Santa Cruz Para a estreia do fogão em casa Pela Série D do Brasileiro Pantera na frente Na sua primeira tentativa O corte é feito Mas a sobra Vai ficar novamente com o lateral Samuel Santos Ele vai para a linha de fundo Faz o cruzamento E Nunes cabeceia com perigo Ao lado da meta adversária Botafogo chegando Em boa tabela No setor ofensivo Cruzamento é feito Por Samuel Santos E Nunes Vai ganhar de dois defensores E cabecear com perigo Bem pertinho do gol Da equipe do craque Assustando O goleiro Gilberto Cruzamento agora é feito Por Guaru Francis No toque de cabeça Gilberto Salva a equipe goiana Mais uma vez A boa chegada de Francis E a defesa precisa Do goleiro Da equipe do craque Agora a chance É com o Diego Pitu Que chuta E a bola passa Por cima do gol Tem mais volta fogo Com o Samuel Santos No cruzamento O corte é feito Parcial pela zaga Guaru pega de primeira E quase marca um golaço De primeira Na perna canhota A perna boa de Guaru Mas dessa vez O chute passa Por cima do gol De Gilberto A primeira chegada Do craque Agora é com o Fabrício Com o chute no canto E Neneca Salva o Botafogo Boa defesa Do goleiro Do tricolor O chute agora É de Daniel Borges Que desvia Na marcação E a bola Vai pra fora Nunes Ajeita no corpo E manda a bola Ao lalo do gol Imagens agora Já da segunda etapa Da partida Quem assusta primeiro É a equipe do craque Quase quase Marcando nesse lance Agora o lance Do gol Da equipe de Goiás Tito Vai pra jogada individual Passa pelo zagueiro Luiz Gustavo E no cruzamento Encontra Álvaro O ex-meia do Botafogo Marca com um toque De cabeça Comemora bastante O jogador do craque O gol marcado Contra o Botafogo Na sequência Daniel Borges Quase marca No chute de primeira Reveja mais uma vez Daniel chutou E quase quase Ainda deu também Para o Nunes Agora Samuel Santos Em mais um cruzamento Nunes Ajeita pra Guaru Que tenda de cabeça A bola bate no zagueiro E caprichosamente Vai pela linha de fundo Bola que teima E não entrar No gol da equipe do craque Agora Merita tenta o chute E na sobra Vitinho Que fazia a sua estreia Chuta contra A marcação E a bola para Nos braços de Gilberto Já no finalzinho Da partida Elton Luiz Tenta cruzamento Nunes ajeita para Jardel Que faz o gol Mas Nunes Estava em posição De impedimento E o gol do Botafogo É anulado Pela arbitragem Já no último lance A grande oportunidade do Botafogo O francis Bate de esquerda E a bola explode E a bola explode na trave Final de jogo No estádio Santa Cruz Um para o craque Zero para o Botafogo Após a partida O técnico Marcelo Veiga Analisou o comportamento da equipe Na derrota para os goianos Pelo resultado Foi mérito do craque Ele veio com uma proposta de jogo Aliás Uma proposta de um anti-jogo De não deixar a equipe do Botafogo Ganhar o campo adversário Principalmente a segunda bola Onde ele fez as duas linhas de quatro E numa dessas jogadas Que nós fizemos Que eles fizeram um contra-ataque Eles conseguiram no segundo tempo Uma falha individual Onde o meu zagueiro Deveria ter destruído a jogada Ao invés de querer roubar a bola Para sair jogando Eles acabaram fazendo o gol Mas assim O que eu vi Quem tomou as ações do jogo Foi sempre o Botafogo Nós criamos várias alternativas No primeiro tempo Tivemos quatro, cinco oportunidades Muito claras de gol Na segunda etapa também A mesma coisa Mas assim O que a gente viu É que A competição vai ser isso aí A gente não vai enfrentar Nada diferente do que a gente viu Não existe Eu falei pra eles no vestiário Não existe nenhum time Nem melhor Nem pior que a gente Então a gente tem que ter a consciência De que A oportunidade que a gente tiver A gente tem que matar E jogar um pouquinho Como série D Isso aí é série D Chutão Porrada Catimba Árbitro limitado Bandeirinha em dúvida Caras que não tiveram ainda Uma rodagem legal E vem pra um jogo Que dentro de casa Pro Botafogo é decisivo Então a gente tem que se adequar A esses tipos de situações E tá um pouquinho mais esperto Em relação ao que vai acontecer Porque Não é numa jogada Individual Num lance Que a gente vai resolver a partida E sim na parte coletiva Com time competitivo Com time forte Bom na bola parada Atento em relação A não tomar um contra-golpe Como a gente frisou Eu tomei o contra-ataque Com o adversário Todinho No campo de defesa deles Eles saíram num contra-golpe Com o jogador Segurando a bola lá na frente Tentando sair pra esse contra-golpe De um atacante rápido De beirada Que é o Canela Que é um jogador Que poderia também Desarticular aquele setor A gente tinha também A No primeiro jogo Tinha o Rodrigo Que deu uma sustentação Muito boa ali No sistema de meio campo E dava um reforço Até mesmo com um pouquinho Mais liberdade pro Guaru A gente não teve isso A gente teve que Trazer o Pituca pra dentro Então as alternativas Eu acho que É criar Dentro daquilo Que a gente propôs Pra equipe do Botafogo Fazer com que Uma chance que eu tenho Dentro da partida Eu tenha que matar Porque se não Eu vou sofrer Eu tive várias E não consegui fazer Isso acaba dando Confiança Credibilidade Pro adversário E eles começam A entender Que pode Buscar o resultado Aí nerva O torcedor Ele não vem a campo Buscando outro resultado Não ser a vitória Vai pressionar mesmo Porque aqui É o Botafogo E o Botafogo Precisa de resultado Principalmente Pro torcedor Que tá aguardando Demais esse acesso Agora Dentro do nosso trabalho A gente tem que ter calma Paciência Pra poder corrigir os erros E que não aconteça mais Vamos agora atualizar Como está a classificação A situação de momento No grupo A6 Do Campeonato Brasileiro Da Série D Além da vitória Do craque Em Ribeirão Preto Contra o Botafogo Pro placar de 1x0 Outro time Que também jogou em casa E que também Não se deu bem Foi a equipe Do Vila Nova Segunda derrota Na competição Perdeu o guarda Para o Duque de Caxias Que fazia sua estreia Na competição 3x2 Para a equipe Carioca Com isso A classificação De momento Grupo A6 Nós temos o craque Em primeiro Com 6 pontos Quem diria Duque de Caxias Em segundo Com 3 pontos O Gama É o terceiro Com 1 ponto Em quarto O Botafogo Também com 1 ponto Conquistado Em quinto E último lugar O Vila Nova Com 2 jogos E ainda 100 pontos Na competição A próxima rodada Já nesse sábado Em 3 horas da tarde No Rio de Janeiro Estádio Romário de Souza Faria O Marrentão Duque de Caxias Contra o Botafogo Em partida Com transmissão Da TV Botafogo Pelo site oficial Do Botafogo Pelo canal Oficial do Botafogo No Youtube Youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Você vai acompanhar A transmissão Da partida Entre Duque de Caxias E Botafogo E Botafogo Também no sábado Mas às 6 horas da tarde Teremos craque O líder craque Contra o Gama Em Goiás Em Catalão No estádio Genervino Da Fonseca Em Catalão Goiás Portanto Aí estão os jogos Da terceira rodada Grupo A6 Da Série D Do Campeonato Brasileiro E reforço Mais uma vez A você o convite Fique ligado No site oficial Do Botafogo E também Principalmente ali No canal oficial Do Botafogo No Youtube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Nós vamos fazer A transmissão Dessa partida Em tempo real Com todos os lances As imagens Da partida Que você vai conferir De perto ali Como vai ser A terceira partida Do fogão Na Série D Do Campeonato Nacional Portanto Não perca tempo Inscreva-se No canal oficial Do Botafogo No Youtube Para que você receba Em primeira mão Os vídeos E possa acompanhar Sem problemas A transmissão Da partida Entre Botafogo E Duque de Caxias Neste sábado Às 3 da tarde No Rio de Janeiro Em busca Da reabilitação Na Série D Do Campeonato Brasileiro O Botafogo Enfrenta o Duque de Caxias No próximo sábado No Rio de Janeiro A TV Botafogo Estará presente E transmitirá Todos os detalhes Ao vivo Pelo site oficial Do fogão www.botafogosp.com.br Duque de Caxias Com muito empenho Nos treinamentos Para que a equipe Corrige os erros Apresentados E aí sim Busque o primeiro gol E claro A primeira vitória Na competição Que será muito bem-vinda A toda a nação Botafoguense Muito obrigado a todos Pelo carinho Pelo carinho da sua audiência E até a próxima semana Tchau Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varo Rio Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol Pra Deus Ninguém gole A galera do Pantera Não é mole Tchau